Você sabia que, em 1979, o filho do artista Portinari, levando a sério a responsabilidade como colecionador, João Portinari fundou o Projeto Portinari? Por mais de três décadas, a iniciativa identificou, catalogou e fotografou toda a coleção de obras de arte de Portinari. As 5 mil produções do artista foram cruzadas com 25 mil documentos, incluindo entrevistas, cartas e clippings de jornal, e também passaram a incluir tecnologia de ponta que escaneia e analisa as obras. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal para mais vídeos!